Tribuna Rural. Oferecimento. Cicobi Planalto Central. Olá! Sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. Onde quer que você esteja, nós agradecemos a sua companhia. Em nosso programa, você acompanha os principais assuntos do agronegócio do Planalto Central. Vamos para os destaques de hoje. Trigo brasileiro tem previsão de aumento nas exportações já para a atual safra. No quadro Momento Sustentável, o professor Marcelo Marinho nos fala sobre o curso de Direito da Faculdade UPS. Bahia Farm Show bate recorde histórico em negócios e em público. A feira movimentou mais de 7 bilhões de reais. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. A região do Padef abriga grande parte dos produtores de trigo do Planalto Central. E é da região também a farinha de trigo Buriti, uma das melhores do país para panificação. Isso é resultado da dedicação dos produtores rurais da Copadef e Embrapa Cerrados, que é responsável pelo desenvolvimento das sementes e são adaptadas para serem cultivadas aqui na região do Cerrado. E é o que vamos ver agora na reportagem. O Planalto Central é referência quando o assunto são os altos índices de produtividade e qualidade dos grãos produzidos no Cerrado Brasiliense. Aqui na capital federal, podemos destacar o trigo cultivado na região do Padef, que é intitulado como um dos melhores do país para panificação. O pessoal aqui no trigo, no irrigado, consegue produzir em torno de uns 8 mil quilos de trigo por hectare. Nós temos casos também que superam muito isso, o que mostra um potencial produtivo muito grande. Inclusive, é um cooperado nosso, o Record Nacional de Produção de Trigo, que chegou a 160 sacas por hectare. Então, realmente mostra que nós temos um grande potencial e um grande caminho a trilhar ainda. A seleção do trigo é um melhoramento um pouco diferente dos outros produtos, porque o trigo, você tem dois objetivos, você tem um objetivo agronômico, você tem que ter um material produtivo, um material de qualidade, que tenha a resistência e a produtividade que o produtor quer, precisa, e tem que ter também a qualidade quando ele vai para o moinho, a qualidade de ser moído e virar uma boa farinha. E ao longo do tempo, isso aí evidentemente foi um grande desafio, e que a Embrapa resolveu isso muito bem, desenvolveu materiais que atenderam aos dois critérios. E hoje em dia, os nossos produtores plantam quase que exclusivamente esses materiais da Embrapa no irrigado, e conseguem, dessa maneira, fazer uma farinha de grande qualidade graças a esse avanço que foi feito. A BRS-264, então, é a cultivar do momento, que é a mais plantada aqui no Cerrado do Brasil Central. Ela tem uma excelente produtividade, o ano passado bateu o recorde de produtividade, chegando até 9,3 toneladas por hectare, num pivô central aqui do produtor Paulo Bonato, aqui da cooperativa Copadef, e alcançou também uma qualidade de panificação excelente. Então, é um trigo que a Embrapa desenvolve para o produtor aqui da região do Cerrado do Brasil Central. Quando eu falo Cerrado do Brasil Central, abrange o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, oeste da Bahia e Mato Grosso. De acordo com o último levantamento feito pela Conab, ainda para esta safra 21-22, o trigo tem previsão de aumento nas exportações de 5%. E para a próxima safra, o incremento nas vendas externas chega a 50%, passando de mil toneladas para 1,5 mil toneladas. E para o pesquisador da Embrapa Cerrados, a região do Brasil Central tem grande influência nos números. Aqui na região do Cerrado, é muito importante colocar que nós temos um alto potencial produtivo aqui. Nós temos potencial para produzir trigo aqui de mais de 3 milhões de hectares. Nós acreditamos que, na medida que o preço do trigo se manter nesse patamar que está hoje, facilmente nós vamos chegar a altas produtividades, a uma alta produção. E nós acreditamos, então, que a autossuficiência do Brasil em trigo passa aqui pela região do Cerrado. Nós temos um potencial muito grande, como eu já falei, e nós temos qualidade, né? Nós produzimos um trigo num período de entre-safra, que é uma grande vantagem que nós temos. Nós colhemos o trigo aqui em agosto, enquanto o sul do país, que produz 90% do nosso trigo, ele é produzido em outubro, dezembro, né? A dezembro. E nós aqui estamos produzindo o trigo, já colhendo o trigo em agosto. Os bons preços ofertados pelo mercado fazem com que a procura pelo cultivo do grão aumente. E a Embrapa já trabalha para atender a essa demanda. E com esses patamares de preço que estão hoje, ele dá um retorno econômico muito grande ao produtor. Então, por isso que está havendo essa busca pelo trigo, dentro dos sistemas de produção, tanto do irrigado como do safrinha, porque o trigo tem preço, né? Então, está oferecendo um retorno econômico ao produtor hoje bastante satisfatório. Então, por isso, está essa procura pelo cultivo do trigo. Esse ano mesmo, 2022, faltou sementes em algumas regiões, né? Tal foi a procura por sementes de trigo. Então, a Embrapa, nesse intuito, vai multiplicar e vai fazer cursos, treinamentos aqui na região do Cerrado Brasileiro Central para expandirmos aqui até 2025 mais 100 mil hectares de trigo. Hoje, nós estamos produzindo aqui em torno de 250 mil hectares, né? E queremos chegar até 2025 em torno de 350 mil hectares. E com esses 100 mil hectares a mais, nós vamos produzir em torno de 300 mil toneladas de trigo a mais. Isso aí dá uma economia para o país em torno de 450 milhões de reais, né? O Brasil ainda é um dos maiores importadores de trigo do mundo. E ficamos aí na torcida para que o país aumente a produção do grão e alcance a autossuficiência. A Sementes Mineirão, uma das empresas que compõe o Grupo Milagro, atua como produtora de sementes forrageiras. E nós fomos até o oeste da Bahia para conhecer uma das fazendas do grupo. Vamos ver. Há mais de duas décadas, atuando no mercado de sementes forrageiras, a Sementes Mineirão mostra sua excelência no que faz. A empresa tem sede em Unair, Minas Gerais, e dispõe de fazendas no estado da Bahia. Na fazenda oriental, o extenso espaço recebe o plantio das sementes forrageiras. Aqui nós estamos num campo de... É dividido em quatro campos, mas uma área total de 850 hectares de braquiária urucloa ruziziense. Aqui, no plantio, a gente coloca adubação, uma adubação, um mix de macro e micronutrientes. Trabalhamos com várias aplicações de fugicidas, visando a qualidade da semente, inseticidas, acaricidas, buscando sempre ter uma semente de qualidade, uma semente onde não tenha nenhum fungo, não tenha nenhum dano causado por praga. Com o manejo criterioso realizado pela equipe, as sementes chegam com qualidade nas lavouras dos produtores. E com esse trabalho, com esse cuidado que a gente tem no campo, a nossa semente chega com um vigor muito alto. Chegando na safra passada, nós conseguimos chegar com a ruziziense, nós conseguimos chegar num VC de 97. Isso significa que a semente está, nós estamos quase com 100% de germinação e de vigor na semente. Tudo se tornando um reflexo do trabalho, do dia a dia no campo aqui, com o cuidado com a produção. Os produtos ofertados pelas sementes mineirão são de excelente qualidade, sendo assim, proporcionam melhores resultados no campo. No próximo bloco, nós iremos falar sobre o curso de Direito da UPS em nosso quadro Momento Sustentável. Voltamos já! Música Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela cooperativa agropecuária da região do Distrito Federal Copa Def, a farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento, tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência, perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasileiros. Sabor de qualidade para a sua mesa. Atenção, produtor. Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o pó de rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruti e pastagens, o Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o pó de rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60 Lusínea. Ligue 99414-1975. Remax. Solo mais rico. A UPS vem se consolidando entre as melhores faculdades brasileiras e formando excelentes profissionais para atuar em diversas áreas, como por exemplo no mercado jurídico. A UPS é referência no curso de Direito. E é sobre esse assunto que o professor Marcelo Marinho nos fala agora em nosso quadro Momento Sustentável. Vamos ver. Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Marinho e estamos mais uma vez no quadro Momento Sustentável, aqui na UPS, nas Faculdades Integradas UPS, União Pioneira de Integração Social, uma instituição cinquentenária, com tradição no ensino superior aqui de Brasília, aqui do Distrito Federal. E vamos falar agora sobre o departamento, sobre o curso de Direito, que é um dos cursos mais tradicionais da nossa região. Para isso, vamos ouvir o nosso coordenador de curso, o professor João Marcelo, que vai falar um pouquinho sobre o curso de Direito. O curso de Direito da UPS é um dos mais tradicionais e prestigiados no Distrito Federal. Nós temos mais de 50 anos de história, uma história gloriosa. Aqui nós tivemos vários alunos que se destacaram no cenário jurídico do Distrito Federal e mesmo nacional. Nós temos um curso que está agora implementando uma nova matriz curricular, um curso que vai explorar áreas pouco exploradas no ensino superior, como o Direito Digital, o Direito Agrário, entre outras áreas novas do ensino jurídico. Então, assim, temos recebido muitos alunos interessados em iniciar o nosso curso, justamente em razão dessa matriz que traz alguns diferenciais, além de novas disciplinas em novas áreas do Direito, nós também temos uma preocupação quanto à formação prática dos nossos alunos. Então, os nossos alunos, a partir do sexto semestre, eles já começam a realizar o estágio. Então, eles vão atuar de forma prática, colocando em prática os conhecimentos teóricos adquiridos na primeira metade do curso. O coordenador do curso, o professor João Marcelo, falou um pouquinho sobre o nosso curso de Direito aqui da UPS. E nada melhor do que conversar com um dos nossos alunos aqui do nosso curso de Direito. E vamos saber o que os nossos alunos acham do curso de Direito aqui das Faculdades UPS. Eu não conhecia a UPS, mas quando eu fui procurar por uma instituição de Direito, o primeiro nome que me passaram foi a UPS, porque ela é bastante antiga aqui no Distrito Federal e é uma faculdade de renome. E, realmente, a minha experiência tem sido bastante agradável. Mesmo nesse período de pandemia, a gente conseguiu ter uma proximidade muito grande com o corpo docente e também com a coordenação. E tenho aprendido muito. Acredito que eu vou sair daqui como uma profissional de excelência. Eu tenho certeza que a UPS será um diferencial para o exame da ordem que eu vou me submeter agora no mês de julho. Então, eu agradeço demais a UPS. Muito obrigado. E eu tenho certeza que você que está pensando em fazer uma faculdade de Direito não vai se arrepender. Abraço. Então é isso, pessoal. Vocês acabaram de ouvir um dos nossos alunos que falaram um pouquinho sobre o curso de Direito. O curso de Direito tem uma abrangência muito grande, inclusive na área sustentável. Como nós sempre falamos aqui no quadro, sustentabilidade é aquele desenvolvimento que visa suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer as futuras. E isso em meio político, em meio legal, em meio jurídico. O Direito está cada dia mais entrando na questão sustentável. E aqui na UPS nós estamos lançando uma pós-graduação na área de Direito Agrário e Ambiental, onde nós iremos abordar toda a legislação agrária e ambiental. Então convidamos você, engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista, engenheiros agrícolas, biólogos, advogados, a conhecerem um pouquinho a nossa pós-graduação na área de Direito Agrário e Ambiental. E assim encerramos mais um quadro Momento Sustentável, direto aqui da UPS. Um grande abraço a todos! A UPS sempre mostrando excelência nos cursos que oferece. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos que tem o apoio da Agroagenda. O Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias 2022 está chegando. O evento acontece nos dias 28 e 29 de junho em Campinas, São Paulo. Acesse o site e faça sua inscrição. Vem aí a segunda semana de Bem-Estar Animal na Indústria. O evento acontece entre os dias 13 a 15 de junho, às 20 horas. O evento será online e gratuito. Entre os dias 29 a 1 de julho, acontece o PEC Nordeste. O evento será realizado no Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza. Mais informações, acesse o site. Será realizado o décimo simpósio de tecnologia de produção da cana-de-açúcar nos dias 27 e 28 de julho. Faça a inscrição pelo site. Vamos para as principais notícias do Agro, mas antes eu vou dar um recadinho. Você já ouviu sobre a incrível revolução da agricultura com o uso de remineralizadores de solo? Remax é um remineralizador também conhecido como pó de rocha ou agromineral, composto principalmente por potássio, silício, cálcio, magnésio e vários microelementos e ajuda na liberação do fósforo fixado no solo. O Remax atua no aumento de produtividade à sua lavoura e na melhoria da sanidade do seu solo e está devidamente registrado no Ministério da Agricultura. É também um grande aliado na economia do produtor, pois reduz o uso de fertilizantes minerais convencionais. Faça contato pelo WhatsApp. 619-9414-1975. Remax. O seu solo mais rico. O valor bruto da produção agropecuária de 2022 deverá chegar a 1,243 trilhão de reais, montante 2,4% acima do obtido em 2021. De acordo com as estimativas de maio, o faturamento das lavouras é de 880,37 bilhões de reais, responsáveis pela maior parte do VBP estimado, com crescimento real de 6,56%. A safra brasileira de grãos 2021-2022 se encaminha para a conclusão e a expectativa da Conab é de novo recorde, com uma produção estimada em 271,3 milhões de toneladas. O volume representa um incremento de 6,2% sobre a temporada anterior, o que significa cerca de 15,8 milhões de toneladas, como aponta o nono levantamento da safra de grãos divulgado pela estatal. As exportações brasileiras de café totalizaram 2,806 milhões de sacas de 60 quilos em maio deste ano, volume que implica alta de 5,1% em relação aos 2,669 milhões remetidos no mesmo mês de 2021. A produção goiana de grãos deve totalizar 28,1 milhões de toneladas na safra 2021-2022. O volume representa um crescimento de 14,3% em relação à safra 2020-2021. Os dados foram divulgados pela Conab. No próximo bloco nós iremos falar sobre o sucesso da Bahia Farm Show. Voltamos já! Atenção produtor! Quer aumentar a resistência da sua lavoura e reduzir o uso do calcário e dos fertilizantes convencionais? Então conheça o pó de rocha Remax. Ideal para a produção de grãos, hortifruta e pastagens. O Remax aumenta a saturação de bases, fornecendo os nutrientes e minerais que tornam o solo mais forte e preparado para o plantio. Aumente a qualidade do seu solo usando o pó de rocha Remax. Estamos à margem da BR-040, quilômetro 60 Lusínea. Ligue 99414-1975. Remax. Solo mais rico. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil. Pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copa Dev. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasileenses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Nós iremos acompanhar uma reportagem feita pelos nossos parceiros do sucesso no campo em que foi destacada a beleza e a robustez do Nelore Pintado. Vamos ver. Com a experiência de mais de 30 anos com criação de bovinos, a agropecuária Buriti decidiu em 2018 investir nos Nelores Pintados. É uma oportunidade. Hoje, o que a gente vê, o momento, é o Nelore Pintado. E a gente, como está no mercado, você tem que acompanhar as tendências e sair da mesmice. O Nelore Pintado, além de ter uma produção quase igual ao Nelore Padrão, ele impressiona muito por causa da beleza racial, né? A diferença entre pintas e a diferença entre cores. Então, a gente se apaixona, acaba se apaixonando pelos animais, né? E aí foi onde eu comecei a criar a raça. Para ampliar a popularidade dos bovinos e aumentar a comercialização, a empresa participa de eventos para mostrar os animais de pista que representam todas as características da raça. No local, são 19 exemplares expostos. Entre eles, o xodó de toda a equipe, o retrato. Touro de reprodução da fazenda que pesa mais de 1140 quilos, sendo mais velho do plantel. Os demais têm cerca de um ano e meio e já apresentam a robustez e docilidade. O diferencial que a gente vê praticamente é a cor. A genética é a mesma. Onde você aplicar a genética, você vai ter resultado. Hoje, o que é gostoso é você unir a beleza com carcaça. E é o que nós estamos fazendo. Através da nossa genética, vocês estão vendo os animais. Nós temos um animal lindo e que vai produzir carne igual os outros, ou talvez o melhor. O rebanho começou com embriões de fertilização in vitro. E para isso, a empresa investiu de forma intensa. Assim como o Nelore padrão, os pintados apresentam carcaça moderna. Muito se deve ao valor genético e à alimentação, com suplementação de ração e silagem de qualidade. Praticamente igual ao Nelore padrão, esses animais. A gente tem um cuidado maior com questão de pelagem, uma suplementação que valorize mais, que deixe a pelagem mais brilhosa, porque é o que chama atenção. Mas basicamente é igual a qualquer Nelore. Com valor agregado, por conta da pelagem e rusticidade, os machos podem ser comercializados em até 50 mil reais, enquanto as fêmeas podem atingir 60 mil reais. Em leilões, esse valor pode subir em até 700 mil reais. Para otimizar o manejo e ampliar a operação da agropecuária, a empresa montou um laboratório. Para a gente tentar conciliar genética com produtividade, a gente ter uma genética melhor e também diminuir custos. E também estamos trabalhando para fora, para quem quer começar com a raça. A gente faz coleta de seme, coleta em vase e congelamento de seme. E estamos fazendo agora, começando com a aspiração ovariana também, de doadoras, para fazer embrião e transferência de embriões. Nosso planejamento é continuar com o nosso trabalho, porque nessa área nós somos novatos, mas acreditando sempre no potencial que o gado tem. E para isso nós estamos trabalhando no imóvel, tentando fazer tudo no imóvel, para baratear, para a gente poder talvez colocar um produto mais barato no mercado. Realmente, a pelagem diferenciada chama a atenção. A Bahia Farm Show 2022 terminou com grande sucesso. Os cinco dias de evento levaram a 16ª edição da feira a bater recordes históricos. Foram mais de 7 bilhões de reais em negócios movimentados pelos mais de 100 mil visitantes que passaram pela feira. Vamos ver na reportagem. A Bahia Farm Show superou todas as expectativas e alcançou marcas históricas em sua 16ª edição. Durante os cinco dias, a feira registrou recorde no volume de negócios, 7,9 bilhões de reais. Outro recorde batido foi o de público. Mais de 100 mil pessoas estiveram no evento. Nós estamos muito felizes. A nossa diretoria, a nossa equipe, com um sorriso na boca, os olhos brilhando de satisfação. 370 expositores, no aumento de 34% a nossa feira, 14 novas ilhas e ficou 72 empresários na fila de espera para o ano que vem, se nós ampliarmos a nossa feira. Porque todos os outros que estão aqui, todos, todos confirmaram presença para o ano de 23. Cerca de 360 expositores participaram da Bahia Farm Show e relataram o sucesso da feira. Muito boa, sabe? Estamos impressionados com essa ampliação que também teve uns 20% na área de expositores. E o movimento aqui é sensacional. Todos os dias, nós vimos apertados para tanto atendimento. Chegamos aí quase 30 máquinas. É um bom volume para quem está iniciando aí desde abrimos a empresa no ano passado, aqui no Vitor do Magalhães. E foi um bom volume, assim, não esperávamos tanto. Os visitantes puderam conhecer as novidades em tecnologias ofertadas pelos expositores dentro do espaço. Tem melhorado de ano a ano, apesar que esses dois anos não teve, né? Fez falta, graças a Deus voltou, estamos voltando para a normalidade. E eu acho que em termos de organização, não deixa deixar para nenhuma outra feira no país, né? A gente acompanhou isso aqui desde o comecinho, né? Quando ainda era a festa da colheita. Depois virou essa enorme idade. Eu estou espantado com o crescimento, né? Eu acho que isso aqui deve ter dobrado de tamanho. Está muito bonito, muita gente. A modernidade invadindo o campo. Isso é muito bom. Aumenta a produção, diminui custo. É um evento de grande tecnologia, né? É um evento onde está exposto para todos que aqui estão. É o top. Acho que aqueles que tiveram o privilégio de estar aqui na Farm Show, realmente está aqui para fazer bons negócios. Em razão do grande sucesso, o presidente da feira, Odacil Hansi, estende o convite para a próxima edição. Então estão todos convidados a virem novamente para Luiz Eduardo Magalhães, aqui no nosso complexo, na 17ª edição do Bahia Farm Show. A Bahia Farm Show é considerada a maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do país. Daí podemos constatar a importância da feira para a região. A feira foi um espetáculo. Parabéns aos organizadores. Nós nos despedimos por aqui. Agradecemos pela sua companhia. E eu convido você para continuar ligadinho com a gente em nossas redes sociais e em nosso site. Um forte abraço a todos vocês que nos assistem. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tribuna Rural Oferecimento Cicobi Planalto Central Tchau, tchau!